E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês várias ideias utilizando xícaras. Sim, essa xícara que você tem aí que você acha que serve só para tomar café, pois está muito enganado. Você vai hoje aqui nesse vídeo abrir sua mente e ver o tanto de coisa linda que dá para você fazer com xícaras. Eu espero muito que vocês gostem de todas as ideias que eu vou mostrar aqui. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês as ideias que eu fiz aqui nas minhas xícaras, ok? Eu espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo. Começando por essa ideia super fofinha aqui, que é tipo um reino encantado de fadas. A pessoa colocou ali uma mesinha com duas cadeirinhas. Você encontra esses itens em lojinhas de R$1,99, super baratinhos para comprar. Colocou um musgo ali, fez um arquinho de ferro, colocou essa fada. Olha que lindo que ficou aí para decorar qualquer cantinho da sua casa. Essa ideia aqui, olha só, bem simples. A pessoa pegou apenas uma xícara, colocou o musgo, colocou um palitinho de churrasco de cada lado para pendurar, tipo um fiozinho de pompom. Colocou ali uma cadeirinha com os cogumelos e a pedra. Só isso aí já tem uma decoração bem bonitinha para a sua casa. Essa ideia aqui ficou bem linda no jardim. A pessoa pegou uma xícara um pouquinho maior dessa vez e colocou cogumelos feitos de biscuit que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou estar tentando, é minha primeira vez com biscuit, vou estar tentando fazer alguns cogumelos para pôr na minha xícara. Colocou umas suculentas e olha só que lindo que ficou ali na decoração. Outra ideia bem simples dessa vez, apenas plantando cactos e suculentas e colocando as pedrinhas. Olha só que bonito que fica. Essa aqui numa xícara de barro, já um pouquinho maior. Você encontra esses formatos em floriculturas, em agropecuárias. E aqui a pessoa colocou uma arvorezinha ali atrás, que ficou bem bonitinha. E colocou outros itens também feitos de barro, que você pode estar até fazendo com argila. Que é super simples e fica lindo aí para decorar. Olha essa ideia aqui, dessa vez utilizando o bule e a xícara. A pessoa colocou em cima de um prato, encheu de musgo, plantou uma suculenta em cada xícara, plantou uma flor lá no bule e colocou essas fadinhas em volta, que é o que deu um toque lindo aqui nessa decoração. Ficou incrível demais. Olha que coisa mais linda essa ideia com a xícara deitada em cima do pires. A pessoa fez como se fosse uma casinha de fadas, como se fosse a casinha do Hobbit lá do filme do Senhor dos Anéis. E olha só, gente, fez a cerquinha com palitinho de sorvete. Colocou essa arvorezinha ali com os musgos, os passarinhos. Uma coisa super simples e olha que lindo que fica. Até para você fazer para vender, para dar de presente. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Outra ideia que ficou lindo também, a pessoa colocou essa cúpula de vidro em cima. Colocou em cima de um pratinho, né? Colocou uma florzinha artificial dentro da xícara. E olha que ideia linda para você dar de presente. Eu amei demais. Uma ideia super simples também. A pessoa fez com um arco, com um araminho em cima da xícara. Plantou umas minis suculentas. Colocou uma mesinha ali no meio. E olha que lindo que ficou. Aqui a gente tem uma ideia bem simples. A pessoa apenas colocou o musgo em cima da xícara. Colocou umas florzinhas. Colocou um animalzinho ali. Pode ser animalzinho de plástico. E faz uma plaquinha ali. Olha só que bacana que fica. Essa ideia aqui também a pessoa utilizou a chaleira e a xícara. E plantou a suculenta nas duas. Fez os cogumelos pequenininhos ali. Colocou uma suculenta com a cadeirinha. E um livrinho pequenininho ali com um cupcake. Para quem sabe mexer com biscuit. É super simples essas ideias. Então me conte aqui se você sabe mexer com biscuit. Porque eu vou estar tentando fazer algumas coisinhas aqui agora. Com biscuit. Essa ideia eu achei muito linda, gente. Muito maravilhosa. Olha só, a pessoa fez tipo uma casinha. Eu vou tentar. Eu juro que vou tentar fazer essa casinha, tá? Com os cogumelos. Olha só que bonitinho que ficou, gente. Tipo uma casinha de fada, de duende. Ficou tipo um chapéu de bruxa, assim. Muito maravilhosa a ideia. Colocou as joaninhas com os músculos. Ficou muito legal essa ideia. Estou bem apaixonado. Olha só que linda essa ideia aqui. Dessa vez tudo artificial. Tantas plantinhas, as suculentas. A pessoa colocou ali algumas pedrinhas coloridas embaixo com o duende. Mas eu achei bem bacana também. Outra ideia muito simples. A pessoa apenas plantou a plantinha ali dentro da xícara. Colocou uma casinha de madeira lá no cantinho. Vocês estão vendo? E colocou a fadinha ali no pires. Olha só que lindo que ficou. Aqui também ficou bem legal. São xícaras um pouquinho maiores. A pessoa colocou até do lado de fora da casa. E pra colocar aquelas suculentas que caem assim, vai ficar muito legal. Outra ideia linda também, utilizando a xícara. Olha só. A pessoa fez uma escadinha ali de galho seco no cantinho. Vocês estão vendo? Colocou dois galhos secos assim. Fez um varalzinho com bandeirinha recortada em tecido. Colocou as plantinhas com cogumelos. Eu adorei demais. Outra ideia muito simples. Aqui a pessoa colocou um banquinho com uma casinha de passarinho ali. Que deu um toque mais especial nesse DIY. E depois colocou as suculentas. Só isso. Você já tem uma decoração lindona aí. Gente, olha essa aqui que coisa mais linda. Vocês estão vendo ali que tá mais no cantinho do pires. Tem vários cogumelos embaixo e em cima. E aqui o que deixou muito mais lindo, além dessa xícara maravilhosa, é essas três casinhas ali. Que ficaram incríveis demais. Eu vou tá tentando fazer no biscuit também alguma coisa parecida com essa aqui. Essa aqui também ficou bem bacana. Olha só. A pessoa fez essa casinha de passarinho ali que eu achei muito fácil. Você pode cortar um pedacinho de galho seco redondo. E depois fazer a cobertura ali da casinha. Só isso. Colocar no palitinho de churrasco. Coloca ali na xícara. Fica bem bacana. Outra ideia muito linda. Encheu a xícara de musgo. Colocou essa casinha ali em cima. Os cogumelos do lado. E esse sapo ali no pires também. Feito de biscuit. Que ficou muito bacana. Olha só. Uma ideia super simples. Apenas a xícara. Você encontra essas xícaras mais bonitas assim. Que vendem soltas. Nessas lojinhas que vende coisas pra casa. Lojinhas de R$ 1,99. Tem essas xícaras que vendem separadas. Então só pra você colocar uma florzinha dentro. Fica bem bonito. Essa aqui também eu achei muito legal. Que é a cadeirinha feita com galho seco. E aí dois galhinhos também. Um de cada lado. Segurando as bandeirinhas. Eu achei muito legal. E bem simples. E ficou lindo ali também. Essa aqui eu achei bem legal. Que é tipo um tempero. Uma salsinha. Isso aqui parece uma salsinha. Eu adoro salsinha. E aí a pessoa fez um banquinho ali também. Com madeira. Encheu de pedrinha. E olha que legal que ficou. Essa ideia eu achei muito linda. Muito maravilhosa. E super simples de fazer também. A pessoa colocou uma torre Eiffel ali atrás. Você pode comprar essa torre Eiffel. Que vem no chaveirinho. Que é super baratinho. Tirar aquela parte de cima. E deixar sua torre. E depois colocou uma mesinha. E várias rosas ali em volta. Olha só que legal. Você encontra essas rosas nessas lojinhas de armarinho. Tem de tecido. E tem de biscuit também. Que vende nos pacotinhos. É super baratinho. E fica lindo aí pra decorar. Uma ideia linda até pra você decorar o seu quarto. Utilizando as xícaras. A pessoa plantou as suculentas ali dentro. E fez os detalhes na xícara. Tem essa aqui que tá com símbolo demais. Você pode fazer com canetinha permanente. Ou recortar no papel adesivo. E colar ali. As formas geométricas também. Pode cortar os triângulos no papel adesivo. E sair colando em volta da xícara. Enfim. Eu achei muito legal pra colocar assim em cima de livro. Em algum tipo um cantinho assim. Fica bem bacana. Agora confere aí as ideias que eu fiz. Utilizando as minhas xícaras. E no final do vídeo me conte o que você achou. Ok? Música E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. E no final do vídeo me conte o que você achou. Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias Eu tô apaixonado pelas xícaras aqui Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Se inscrever no canal Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau